Eu sou o sultão da Arábia. Bem gente, estamos aqui na Turquia. Não temos nenhum mascote relativo a turco. Temos um mascote chamado Turkish Boy, menino turco. E temos o sultão, que sou eu. E esse aqui é a minha fantasia favorita. Combina bem comigo. Todo mundo fala, oh my god, não. Eu sou o intro do character. Então, de longe é a minha fantasia favorita. Hoje faz duas semanas que eu estou no navio. Estamos agora em Cusa Dacia, no mesmo porto que eu entrei pela primeira vez. E o navio para aqui a cada duas semanas. Então, essa aqui é a minha segunda semana no navio. Estou aproveitando. Meu time não gosta de ficar na Gangway, então eu sou o mascote de todas as paradas de Porto. Muito legal. E é isso. Eu vou dar um corte aqui, porque eu vou botar outra fantasia que eu estava ontem, para vocês verem como que é. Voltei, gente. Agora eu sou um deus grego. Sou o Zeus. E essa aqui é a fantasia de romano, de grego. E mandamos fazer isso aqui no carpinteiro. Fizemos um raio. De vez em quando dou brincadeira. Thunder, Thunderbolt. E... Essa aqui é a minha terceira fantasia favorita. A minha segunda fantasia favorita não está aqui no quarto, porque é muito grande, muito complexa, que é a fantasia de pirata. Mas depois eu pretendo fazer um vídeo e vai ter um corte no final desse agora, mostrando a fantasia de pirata. fantasia. Bem, eu vou guardar o meu raio ali no canto. Vocês podem ver que tem cinco fantasias aqui. Tem a fantasia de marinheiro aqui atrás também, que eu não uso. E é isso. Bem, aqui não tem muita diversidade de... de mascote, porque quase todos os portos são na Grécia. E paramos na Grécia, Turquia e Croácia. E vai ter também um... um guerreiro romano, que provavelmente você e eu também. E eu vou tentar fazer um vídeo com... com todos os... as fantasias que eu uso durante as duas semanas de cruzeiro. Então vai ter vários cortes bizarros aí. E várias fantasias ao longo desse vídeo. A parte boa de ser o mascote é que você pode ficar gritando na Gangway. E... e no deal a gente agarrava os passageiros. Mas aqui não rola isso. O... o diretor do hotel fala que não gosta. Então a gente não pode agarrar o passageiro. E a gente tem que ficar a três metros de distância de Gangway. Então a gente fica gritando... Ê, vem tirar foto, vem tirar foto, vem tirar... agarra o deus grego e tal, tal, tal... E se eles quiserem tirar foto eles venham. E aí a gente pode tirar foto. Vou continuar falando na próxima fantasia. Mas... vida de fotógrafo... é isso. Você tira foto de noite, tira foto de dia... E de vez em quando você se veste também em alguma fantasia maluca. Depende do itinerário, depende do porto. E... cada navio tem... milhões de fantasias. E... cada porto tem a sua fantasia respectiva. E... é isso, gente. Vai rolar um corte maluca aí também. Vou botar as outras fantasias. E vai ficar um vídeo imenso. Já volto. Fui. Pirates say aaaah! E aí, gente. Bem... essa aqui é mais uma fantasia que a gente usa. Que eu uso, na verdade. Essa é a única fantasia que somente eu uso. É uma fantasia de pirata. E... como eu tenho barba e tenho uma cara de malvado e consigo fazer uma voz de pirata. Aaaaaah! Tira foto com o pirata! Eles colocam pra eu fazer essa fantasia aqui. É... não é muito assim... bem tipo... pirata, pirata. É como se fosse tipo um capitão. É... é... calça branca. É... calça branca, bota e claro... a minha âncora. Essa aqui é a minha âncora. É... foi feita especialmente pra esse navio aqui. É... Ninguém nunca tinha usado essa... é... âncora ou nada disso. Geralmente o pirata usa uma espada. É... É... o manager mandou fazer essa... essa âncora. Que era pra ser usada em outra fantasia. Outra... outra coisa nada a ver. E quando eu vi isso aqui, cara, me apaixonei, cara. Aí quando me pediram pela primeira vez, uns dois anos atrás, pra ser o pirata. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá. Quando eu fui pegar a fantasia, tinha essa âncora no estoque. Aí eu falei assim, é minha. É minha. E acabou que agora a âncora é minha. Não minha, né? Mas... Quando eu fui embora eu tenho que devolver a âncora. Mas a âncora não sai mais do meu quarto. Fica aqui no meu quarto. Fica pendurada ali atrás. Perto do coração doido. E... no... no Jill, a Celeste, a minha manager, nunca me deixou ser o pirata. Quando a gente para em Belize, tem sempre dois piratas. Eu nunca era o pirata. E... e agora que eu sou pirata, é muito, muito mais divertido ser pirata. Do que tirar foto do pirata. Ah... basicamente, é... é minha fantasia favorita. Porque eu posso ficar gritando na Gangway. E... faço caras mal. Assusto criancinha. E de vez em quando acerto, tiro umas fotos assim, com a âncora nas costas. Aí quando eu viro, eu bato na cabeça de alguém. E eu rio pra caraca. E... é só diversão, cara. Ser um pirata... realmente é só diversão. Pelo menos aqui na... na... aqui onde... nessa roda que a gente tá fazendo. É... a gente tira... faz fotos de pirata em dois portos. É... se não me engano, Mykonos e Catacolon. E... e sempre sou eu, cara. Isso aqui é muito bom, muito divertido. E... e é isso. Essa é mais... mais uma das fantasias que a gente usa. É... pode ser que no seu navio, ou então em outra companhia, seja um... um... um fantasia totalmente diferente. Geralmente é uma jaqueta meio preta, meio bege. E... e... com... tapa-olho, e... você tem que fazer uma... mais... mais cicatriz no rosto, ou então deixar bem... o olho bem preto. É... talvez o chapéu não seja desse aqui, seja tipo um chapéu... com uma... com uma... uma caveirinha. E como a gente tinha lá no jail, era uma caveirinha com... com os dreads, pra simular tipo o Jack Sparrow. E... e é isso. E vou lá... pra mais um dia de trabalho. Vamos! Vamos levantar a âncora! Vamos navegar em set bares! Venha comigo! Venha explorar o mundo! Cruise like an Oregon! Vou lá! Fui! Marinheiros! Vamos a bordo! Então... Essa aqui é uma fantasia complicada. Eu não uso essa fantasia, eu só peguei ela do... do estoque pra mostrar como que é. Essa aqui é uma fantasia de... de... marinheiro. Tem uma gravatinha. Tem um chapéuzinho que eu não consegui achar, infelizmente. Mas... é um chapéuzinho tipo esse aqui. Tipo esse aqui. Esse aqui branco. Bem estranho. E... a gente cola com óculos de cores também. Uhuuu! Mas... Essa aqui é uma fantasia que eu nunca me adaptei. E... Eu acho que eu nunca vou me adaptar. Não... Não convém... Não convém muito com o meu tipo. Meu tipo físico. Nem com a minha cara. E então... O meu chefe não... Não me coloca mais pra usar. Que é uma coisa boa. Que eu não gosto de usar essa fantasia. A gente usa essa fantasia quando a gente tá saindo do porto. Ou então as vezes quando você tá num porto que não tem uma fantasia assim específica. A gente acaba colocando uma pessoa. Geralmente é o meu roommate. É... Vestido de marinheiro. É... Uma cabeça branca. Uma calça branca. E chapéuzinho branco. E óculos de cores. Então assim... É uma... Quando a gente tá saindo do porto. Geralmente a gente tem uma pessoa fantasiada. Tirando foto com os passageiros. É... Assim... No deck. Tipo na piscina. Então... É... E sempre que a gente tira a foto lá. Agarra o passageiro. Então a gente tá segurando. Então a gente segura uma... Uma boia salvida. Escrita com o nome do navio. Essa fantasia aqui. Ela tem... Praticamente todos os navios. Todas as companhias de cruzeiro. Tem uma fantasia de marinheiro. E é sempre alguém baixinho. Ou então... Uma menina. Ou então alguém assim. Que não tem uma cara de... De malvado. Sério. Que nem eu. Ah... Por esses motivos. E por... E por... E por... A fantasia ser um pouco grande. Em mim. Mesmo em mim ser um pouco grande. É... Não combina muito comigo. Então o meu chefe falou assim. Ah só. Tu não tem cara de marinheiro não. Vou te deixar como pirata. Como sultão. Com qualquer coisa. Menos de marinheiro. Então eu não uso essa fantasia aqui não. Só botei pra vocês. Pra mostrar como que é as fantasias. É... Tem... Vai ter mais fantasias. Só tem que ir lá no estoque pegar. Se eu posso pegar uma, duas por vez. Então... Já teve aí... Já teve aí... Pirata. Já teve... Sultão. E vai ter mais coisa aí. Teve... Teve... Teve também... Uh... Burrinho. E vai ter mais coisa. Então essa aqui é a fantasia. É... E é isso. Fui. E aí gente. Mais uma fantasia que a gente usa. É... Essa que a gente usa... Primordialmente na Grécia. Ou então... Na Croácia. Sempre sou eu. Que tenho cara de soldado. Uh... Tem a... Chapeuzinho. Uma capa. Tem um... Tipo um... Um roupão por baixo. E uma armadura. Também estou usando... Uma armadura no braço. E uma parecida com isso na perna. Que eu não vou mostrar agora. Tá. Vou mostrar agora. E... Quando... Quando... Sempre sou eu. Mas quando não sou eu. Tem um... Um sapatinho especial. Que eu não uso. Eu fico de... Descalço na... Na Gangway. E... E é isso. Voila. Foi. Um... Uh... Vocês não tem a ideia. De quanto que é quente. Dentro dessa fantasia aqui. Tem esse ventiladorzinho. Dentro. Assim como tinha na... 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 Na fantasia de papagaio. Que a gente usava em Cozumel. Mas... É... É... Único... Único... Visão. Não sei se dá pra ver. Não dá pra ver quase nada. Mas a... Única ventilação que a gente tem. Basicamente aqui na boca. Única visão também. Então basicamente. Você fica respirando mesmo o ar. É... Em Santurini é bem melhor. Do que em Cozumel. Porque... É sol. Mas é uma... Tem uma temperatura assim. Mais amena. É... Tudo bem que agora é primavera. Mas... Sapatinho. Sapatinho. Pequenininho. Meu pé quase não cabe dentro. E aqui. As luvinhas que a gente botar na mão. É bom. E o sapato é bem... É... O... O... Tem a temperatura mais ou menos assim. Direi aqui na base assim de... Uns 20... 27 graus. 30 graus no máximo. Então não é tão quente como Cozumel. Que... Que se equipara a Rio de Janeiro. Calor de 40 graus. E... Tô tirando a fantasia que vocês verem. Acabei de... Acabou de terminar o meu... Meu turno são... São 3h45 da tarde. A gente tá na Gangway desde uma hora da tarde. Tava olhando lá no sol. E... E é bem corrido. Porque todo mundo quer descer do navio. Todo mundo quer descer do... Do... Do barquinho pra subir logo. Santonini e aproveitar a cidade. Tô de folga agora até às 7. Tô de 4h às 7. Aí eu tô 3h de folga. E... 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 Não dá pra perceber. Mas eu tô muito suado. Essa camisa aqui... Vai direto pra lavanderia. E... Essa aqui é mais uma das fantasias que a gente usa. Não é a minha fantasia favorita, mas... Também não é a... A pior. Acho que não tem a fantasia ruim aqui nesse... Pelo menos não nesse itinerário. E... É... Quando eu tava no deal... Eu não... Eu gostava de ser o papagaio, mas ao mesmo tempo eu não gostava muito. Porque era... Muito calor. Muito quente. E... Nesse contrato tem um... Ainda no nosso. Uns fantasias. Quem trabalha... Meia também vai direto pra lavanderia. Pra quem trabalha na Gangway a gente... Pode levar uma garrafa d'água. Essa aqui é uma garrafa de... Uma garrafa térmica que eu comprei no Walmart. Foi 15 dólares. E... Não tem Walmart aqui. Então... Quando eu comprei... Foi... Já pensando no meu próximo contrato. Já pensando na Gangway. E... Garrafa térmica ótima. Porque... O negócio fica gelado durante umas 6 horas. Mesmo estando no sol. E... Não tem muito mais. Porque... Tô bebendo tudo. Mas sempre tem na geladeira. Red Bull. Pra variar, né? Aqui não tem... Nenhum dos portos tem... Tem shopping. Tipo o Walmart. Pra comprar o Red Bull barato. Então a gente... Eu... Acabo comprando no navio mesmo. Que sai mais em conta do que comprar fora. Porque comprando fora tem que converter pra dólar. Ou converter pra... Pra cuna. E... Converter só. Converter pra euro. De dólar. E aqui no navio a gente só consegue... Sacar em... Em... Em dólar. Então... Vale mais ou menos comprar no navio. Que custa... Um dólar e pouco. Do que... Comprar lá... Do lado de fora. E trazer pro navio. Que aí seria mais ou menos... Na... Na faixa de dois... Dois euros. Vai chegar aí na faixa de uns três dólares. Então... É isso. Vai rolar outro corte aí. Pra outra fantasia. Mas por enquanto... Só pode dizer que eu tô cansado. Tomar um banho agora. Relaxar. E de noite ter mais trabalho. Agora. Foi. Tô acostumado a tirar foto dentro do papagaio. Mas agora vai ser o burrinho. E... É isso aí. Espaço bem militado. Como vocês estão vendo. Mas tem espaço suficiente. Botar a câmera... No nariz do... Do... Do burrinho. E... Como vocês estão vendo aqui. A respiração fica bem... Ofegante. Porque... Não tem muito espaço. Pra... Pra respirar mesmo. E... O que torna bem difícil. É os movimentos. Porque... Muitas vezes tem que ficar dançando. E... Enquanto as pessoas tiram foto com você. Outra coisa que ocorre muito. É... A... Pouca visão. A câmera caiu agora. Mas... Vou mostrar aqui pra vocês. Com que fica mais ou menos. Essa aqui... É a pouquíssima visão que eu tenho. Do que tá acontecendo lá fora. É... A luz vermelha da câmera. Desculpa aí. Mas... Basicamente é só isso que dá pra ver. Não dá pra ver muita coisa. É... E... Eu tô aqui agora dentro do meu quarto. Só pra mostrar como que é. E... Tirando a câmera aqui. Vocês conseguem ver que não... Não tem muito espaço mesmo. Esse é o burrinho. Todo mundo gosta de tirar foto com ele. O que é bem legal. Aaaaaaah! Capitão! A tribulação está com... Não cede! Essa aqui é a fantasia de pirata. Parte 2. É... Eu só usei essa fantasia umas duas vezes. É... Meu chefe não gosta muito porque eu fico com uma cara muito maluco, malvado. Então eu não uso muito. Mas... Geralmente eu tô usando a fantasia de pirata. Vermelha. Que é também uma fantasia meio de bocaneiro. É... A gente não carrega uma garrafa cheia. Claro. É... Eu carrego uma garrafa vazia. É... É... Fantasia bem legal. É um chapéu. De pirata. Um tapa-olho. E... Um colete com... 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 Com um casacão por cima. Tipo Jack Sparrow. De longe de ser pirata É uma das minhas fantasias preferidas Que eu posso fazer uma voz de pirata Fazer uma voz de pirata Aí você tem que tirar uma foto com o pirata Então Eu gosto muito E todo mundo que tira foto comigo fala assim Pô, você viu aquele, pô Tirei foto com o pirata Aí eu chego atrás da pessoa, eu sou pirata E a pessoa, oh my god, é pirata Então, é isso Essa aqui Só pra terminar, é a última fantasia que a gente usa É a última fantasia Que eu uso Então, eu já vesti todas as fantasias Que tem aqui nesse navio Tirando a fantasia de golfinho Se não me engano A de golfinho eu já tirei uma foto e não tem muito o que falar Mas é igualzinho a fantasia De De burrinho Mas é isso aí Esse foi o grande vídeo das Fantasias E quando a gente chegar Quem sabe mudar o itinerário Eu faço mais outro vídeo Mostrando outras fantasias De outros itinerários Obrigado por ter assistido o vídeo todo Ficou meio longo Mas é isso aí Gente, abraço Tchau 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 FIREBALL